Resumo da novela, Chiquititas, capítulo de terça, de 17 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de terça-feira, 17 de outubro de 2023. O lugar onde Junior ficou refém na Amazônia foi desfeito, e os criminosos presos. Junior leva Simão, que também era refém, e o ajudou a fugir do cativeiro, para passar uma temporada na mansão dos Almeida Campos. Na escola, Janu cola chiclete no cabelo de Pata sem que ela perceba. Janu e Pata brigam e puxam os cabelos uma da outra. A professora aparece, Janu corre e Pata, é comunicada que ficará de castigo com André, que chegou no momento em que Janu correu. Mais tarde, Carmen avisa a todos do orfanato, que é a proprietária do Raio de Luz, e que por isso, voltará a ser a diretora do local. A mãe de JP lê os textos inscritos no concurso e nota, que o texto de Mili, que está com outro nome, é o mesmo que Renata diz ter escrito. O representante de um cartório, Dr. Mendes, vai ao orfanato e revela, que José Ricardo deixou uma carta assinada e registrada com o nome, de quem deveria assumir a direção do orfanato após sua morte. Para desespero de Carmen, atual dona do local, Carol é anunciada nova diretora. As chiquititas vibram, e Carol se emociona. JP fala para Cris, que leu a história de Assucena, que na verdade é Mili. Cris inventa que Assucena é prima de consideração de Mili. JP conta que outra pessoa diz ter escrito a história, e que gostaria de conhecer quem escreveu. Cris conta para Mili, que ela terá que se vestir como outra pessoa, e fingir ser Assucena para a história não piorar. JP discute com Renata, que assume não ter escrito a história. Pata e André acabam conversando, e se dando bem. O menino acompanha até o orfanato após o castigo. Junior faz uma reunião com Armando e Maria Cecília, para anunciar que herdou as empresas do Café Boutique. Ele promove Maria Cecília, e Armando fica enciumado. Cirlei Santana é chamada no orfanato, para tratar do visual de Simão. Após toda mudança no visual, Simão fica com melhor aparência. Pata desabafa com Mili, que nenhum garoto gosta dela, e que isso a deixa triste. Mili diz que acha, que ela está gostando de alguém. Carmen conta com a ajuda de Matilde, que finge ser Ernestina, para fazer de tudo, para tirar Carol da direção do orfanato. As duas também tampam a porta do porão do orfanato, onde Miguel fica escondido. As chiquititas fazem um café da manhã especial, para comemorar o primeiro dia de direção de Carol. Todos falam como se sentem felizes com a escolha dela. Carol fica emocionada e alegre. Eduarda e Oscar vão fazer exercícios na praça. Apretado está destinado ao casal da manhã especial, como se sentem felizes com a escolha. Legenda por Sônia Ruberti